Música Olá meus amigos, que assistem aqui os vídeos do Chico Museu Olha só que vídeo mais emocionante eu estou gravando nesse momento Como você já viu aqui no título do vídeo Portanto chegamos a um milhão de amigos Não queira saber do tamanho da emoção, da alegria que eu estou sentindo nesse momento De compartilhar com você esse momento muito importante na vida de cada um Principalmente das pessoas que tem canal no Youtube É um marco, é uma história Não queira saber da minha felicidade de estar gravando esse vídeo Já são mais de 10 anos que a gente grava vídeo E a gente, claro que a gente sabe que os números crescem a todo dia Muitos inscritos, muitas pessoas chegando na TV Cultural Chico Museu Mas a gente nunca espera assim A gente acha tão distante chegar um milhão de pessoas, um milhão de amigos A qual eu agradeço imensamente cada um e cada um Aonde quer que você esteja, sinta-se abraçado E eu fico muito feliz, muito agradecido Porque foram vocês que fizeram gravar esse vídeo Foram vocês que fizeram tudo isso acontecer Com essas simples pessoas Francisco Conhecido hoje em algumas regiões do mundo De Chico Museu E aí você deve estar imaginando Ah, por que está gravando um vídeo na roça Por que não faz uma live? Gente, os meus vídeos sempre vão ser do mesmo jeito Simples, em lugares assim simples Com barulho da cigarra Porque foi assim que vocês me acharam No YouTube No YouTube tem mais de 7 bilhões de vídeos Não sei quantos milhões de canais E vocês me acharam E quando me acharam Vocês começaram a compartilhar para os vizinhos Para os amigos, para os parentes Para a família Olha só o canal de uma pessoa simples Que posta vídeo da roça, da lida De pessoas simples A qual agradeço imensamente Todas as pessoas a qual eu gravo esses vídeos Que algumas pessoas Nós chamamos de personagem Porque sem eles também A gente não estaria gravando esse vídeo Então agradeço imensamente Os personagens E principalmente vocês Amigos aqui da TV Cultural Chico Museu Agradeço imensamente Cada um e cada uma Que na verdade eu nunca me cansei Nunca vou me cansar de agradecer De todos os dias Eu agradeço muito por ter esse canal Que hoje é uma ponte Onde vocês é que são os anjos Que realizam o sonho de pessoas simples Que se não fosse esse meu trabalho Que no início eu fui considerado louco Porque olha só O louco do Chico Museu Do Francisco Essas ideias Enfim Então se não fosse vocês Eu jamais teria construído Jamais teria sido essa ponte Como estou sendo E cada vez mais forte Cada vez com mais gente do bem Que ajuda a realizar sonho Que ajuda Motivar as pessoas Pessoas extras Que não fossem esse canal Jamais seriam conhecidas Seriam ajudadas Algumas pessoas dizem Que eu sou pedinte Então o que eu tenho que responder É o seguinte Se eu fosse pedinte Ninguém é obrigado A dar nada para ninguém Então é um canal Que eu mostro a realidade Como ela é Independente se ela é boa Ou não de condições financeiras Eu mostro a realidade Das pessoas Que permite eu gravar Porque tem mais histórias Tem histórias Tem mais histórias interessantes Mais gente interessante Mais gente bacana Mas só que são pessoas Que não se deixam gravar Por questão de timidez Questão familiar Então a gente agradece E compreende E respeito Todas essas pessoas Que a gente procura Gravar um vídeo E não se deixam gravar No entanto Que eu estou muito feliz O vídeo de um milhão de amigos Lembra quando eu abri A placa De cem mil inscritos Pensei que não fosse chorar Mas chorei bastante Porque Cem mil pessoas Eu li A mensagem do Youtube Que era a base Para chegar a um milhão Acharia tão impossível Chegar a um milhão de pessoas E aqui estou gravando esse vídeo Muito feliz Muito emocionado Eu espero não chorar Muito feliz de saber Que nós chegamos A um milhão de pessoas Eu Eu sei mais ou menos O que seria um milhão Porque eu já visitei Teresina algumas vezes E dizem que Teresina Tem Oitocentos e cinquenta mil pessoas Teresina é a cidade Capital muito grande Muita gente Então Somos um milhão de pessoas São mais do que A minha capital aqui do Piauí Teresina, Piauí Somos mais do que isso Pessoas essas Que estão espalhadas No mundo inteiro Quando eu digo espalhadas No bom sentido São pessoas que moram Em todas partes do mundo Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Conhece que é a TV Cultural Chico Museu Não só pelo O Chico Museu Mas pela Toda Todos os vídeos Todas as histórias Enfim Eu sou até o Mônica Agradecer Todas as pessoas Que compartilha Que comenta Que deixa Se eu gostei Comentários Eu sofri muito As pessoas Entravam em contato comigo Quase que me xingando Por que que eu não liberava Os comentários E eu mandava Os prints Da decisões Do YouTube Enfim Eu acho que a maioria Das pessoas Entenderam que não fui eu E só para avisar Depois que os comentários Ficaram no ar Como estão Você está vendo aqui abaixo Pode comentar A nossa audiência Aumentou muito Impressionante Como mais pessoas Vieram E como a gente Tem mais audiência Aqui no canal Porque você fica Mais tempo Assistindo o vídeo Portanto Agradeço imensamente Todas as pessoas E Também quero pedir Ao longo dos anos Nesse Mar de dez anos Pedir muita desculpa As vezes A gente fala Coisas que não deve As vezes no emocional A gente termina Ferindo algumas pessoas Saiba que Quando eu decidi Aceitar Uma filosofia de vida Foi exatamente Para eu me tornar Uma pessoa melhor Melhor do que ontem Cada dia Você se tornar A pessoa melhor Do que ontem Nós chegamos lá Isso sem precisar Pisar em ninguém Sem precisar Falar mal de ninguém Sem precisar Responder ninguém Eu jamais vou responder Alguém que faz vídeo Que está decepcionado Que não está entendendo Eu jamais vou fazer Um vídeo Para a TV Cultural Do Chico Museu Falando disso Os meus vídeos são A roça A culinária Os quintais produtivos O dia a dia Sonhos Onde com o tempo Se tornou também O canal De recebidos Hoje é uma referência Nacional Quando se fala De Youtube Que se torna Uma ponte Ponte esta Que eu devo Cada um Em cada um Aqui da TV Cultural Chico Museu Agradeço imensamente Vocês Porque foram vocês Que me chegaram A chegar A um milhão De amigos Eu sei que Nossa Quantas pessoas Se esforçaram Para Mandar no link Olha assiste aí Se inscreve aí Vamos já já Chegar a um milhão Gente Mas é tanta gente Fazendo isso Que fizeram isso Para acontecer Que com certeza Vai passar de um milhão Com certeza Que a gente fala de um milhão Até parece que o milhão É o topo É o final Não Vamos chegar aí A um milhão e meio A dois milhões Então Foram vocês Que fizeram isso acontecer Agradeço imensamente Agradeço imensamente Eu não seria ninguém Sempre digo E jamais estaria gravando Esse vídeo Se não fosse vocês Que gostam desses vídeos Da roça Pessoas que se identificam Com a gente Com essa simplicidade Viver a vida Mais simples Então Quando eu decidi Aceitar uma filosofia Como estilo de vida É exatamente isso daqui A simplicidade Quanto mais simples Melhor Tantas pessoas Que complicam a vida Que nessa complicação Nem vive a vida Vamos viver a vida Tão curta Tão curta Parece que eu abri O canal do Youtube Ontem Mas foi no dia 26 de janeiro De 2010 Faltava 4 Era 5 dias Para eu Completar Fazer aniversário Ou seja Então De lá para cá São várias histórias Foram muitas emoções Já choramos juntos Já sorrimos Às vezes eu gravo vídeo Com as pessoas Descontraído Provocando uma situação De risada Porque A gente edita A gente grava A gente acumula Muitas emoções Mas querendo ou não A gente absorva Algumas emoções De pessoas Que Queria tão pouco Para continuar Uma vida Mais feliz E às vezes Por vários motivos Ela é impedida De não ter Aquilo que ela sonha E através desse canal A gente tem realizado Esses sonhos A qual muitas pessoas Também eu entendo Que não aceitam Esse tipo de vídeo Que não aceitam Esse tipo de canal Que Que não aceitam Pessoas realizarem sonhos Então se você não aceita Essas pessoas Melhorar de vida Que não aceita Essas pessoas Receber uma casa própria Você dá dislike Então se você não gosta Desse tipo de vídeo Você tem que rever Os seus conceitos Principalmente Os seus conceitos Religiosos Se é que você tem Um segmento religioso Porque São pessoas Que não merecem Deslike Cada um Com as suas histórias História de vida História que Se não fosse vocês aqui Algumas pessoas Talvez nem estariam Mais aqui Com a gente Já tinham desistido Então Quando eu Abri esse canal Não foi com a intenção De ser um canal De recebidos Mas com o decorrer Das coisas Das coisas boas Aconteceu Que Quase toda semana Tem um vídeo De recebidos Você que já acompanha Aqui a TV Cultural Chico Museu Alguns anos Já sabe Como é que funciona Os vídeos recebidos São onde pessoas Recebem dinheiro Recebem marca de lavar Recebem casa própria Mobília de casa Recebem dinheiro em espécie Caixas e caixas De presente Recebem mensagens Recebem cartas Cartas que tem emocionado Muitas pessoas E com isso Repito Só tenho um monte Que agradecer Todos os amigos Da TV Cultural Chico Museu E todas as pessoas A qual eu gravo Estes vídeos Agradeço imensamente A minha família Que é a base de tudo Sem a nossa família Nós não somos ninguém E nem estaríamos aqui E nem estaríamos aqui Então agradeço imensamente Precisamente A minha mãe Que tem toda uma história De sofrimento De sonho De frustrações Onde Para pessoas sérias Certo Certamente eu sei Que muitas pessoas Desconfiam desse trabalho Muitas pessoas acham Que é montagem Que essas doações Não existem Que eu estaria tramando Estamos no século XXI E a informação É rápida E precisa Em segundos Através do WhatsApp Através de uma postagem Nas redes sociais A verdade E a mentira Nós vamos ficar sabendo Então Como é que eu estou chegando Como é que chegamos A um milhão De amigos Porque tem a seriedade A credibilidade A sinceridade A humildade Tudo isso É que fez Com que nós chegamos A um milhão De amigos Caso contrário Cada dia Eu perdia mais inscritos Porque Descobriu algo Que não estava acontecendo Então Todos nós Sonhamos Com a vida melhor Todos nós Sonhamos Com um salário melhor Salário para ajudar Família Ajudar parentes Ajudar amigos Vizinhos Naquilo que for possível Ah, mas aí Você só ajuda a família Feliz da família Que tem alguém Para ajudar a família Olha só Sintas assim De resolver Feliz da família Que tem alguém Para ajudar a família Porque tem gente Que tem gente que não ajuda Aparente Tem gente que não ajuda Ninguém Eu não ajudo Mas eu sou uma ponte Uma ponte Que tem ajudado Muitas pessoas Eu sou uma ponte E vocês aqui Amigos Vocês amigos Um milhão de amigos Que fizeram isso acontecer Para mim E para os meus amigos Para meus parentes Para minha família E para outros amigos Então foram vocês Amigos da TV Cultural Chico Museu Que fizeram tudo isso Para acontecer Tanto do Chico Museu Ganhar o seu salário Pelo Youtube Como ajudar essas pessoas A ter uma casa melhor Quem é que não deseja Ter uma casa melhor Tantas pessoas Nesses vídeos Que se não fossem vocês Eu nem saberia Como é que estava A casa de cada um Então se você não pode Ajudar as pessoas Não atrapalhe Reveja seus conceitos Seus conceitos Não sei se é religioso Se é político Reveja Estamos aqui de passagem A vida é muito curta Como a vida é muito curta A gente não vai mudar o mundo Mas se você mudar O seu coração Assim mudamos o mundo Se você cuidar Do seu quintal Do seu jardim Você já está cuidando Do meio ambiente Está cuidando do planeta Portanto somos Um milhão de amigos Eu quero agradecer Imensamente Cada um e cada uma Então você que acompanha Aqui a TV Cultural Chico Museu Sabe muito bem Sabe muito bem De toda Essa trajetória Afinal de contas Mais de uma década Mais de dez anos Gravando vídeos Mais vídeos Mais vídeos Tive que escolher Muitos vídeos Por não ter O conhecimento Total das diretrizes Do Youtube Hoje agradeço Por ter essa conversa Direto com a equipe Do Youtube Agradeço imensamente O que me ajuda A ser mais sério Com as diretrizes Do Youtube Portanto quero agradecer Imensamente A todos Fico muito feliz Muito Falta até palavra Para dizer Da tamanha felicidade Estar gravando Esse vídeo Nesse momento De falar de Um milhão de pessoas De falar de Um milhão de amigos É muita gente Um milhão de pessoas De um coração Enorme Um milhão de pessoas Que gostam de assistir Esses vídeos Que gostam de ver A felicidade do outro É um milhão de pessoas Que gostam de ver A felicidade do outro E com certeza Vai passar de um milhão Com certeza Os números Não param de subir Agradeço imensamente Repito Agradeço imensamente A você Que compartilha Com seus amigos Quando a gente fala Compartilhar É exatamente isso Levar para mais pessoas A TV Cultural Chico Museu Onde eu estou Esta ponte Agradeço imensamente Do fundo do coração A esse marco Na história aqui Da TV Cultural Chico Museu Do Chico Museu Da família Do Chico Museu É um marco Quero dizer para você O seguinte O sonho Só é possível Quando você acredita Acabei de concluir isto Pensava de chegar A um milhão Mas também Não desacreditei Todos os dias Os números sobriam E hoje estou realizando Um sonho De um canal De um milhão De amigos Repito É muita gente Quero deixar um abraço Para cada um E cada uma Dizer Que muito em breve Vai ter mais vídeos Falando deste um milhão Vamos providenciar Também uma live Vamos ver como é que vai ficar Aqui o sinal da internet Para ver se a gente consegue Um sinal melhor Porque assistir uma live Com um sinal caindo É melhor não fazer E esse é um dos motivos Que eu nunca fiz No entanto Vamos estar fazendo mais vídeos Outros momentos Vão acontecer E Para juntos Comemorarmos Existir um milhão De amigos Eu sei que nesse momento Você está muito feliz Assim como eu estou Muito feliz De você estar me assistindo Estar me ouvindo E saber que eu estou falando De um marco histórico Para quem tem canal No Youtube Para quem lida Com rede social Chegar a um milhão É muito gratificante É sinal de que eu estou É sinal de que eu estou É sinal de que estamos No caminho certo São vídeos Para Toda a família Assistir Sem nenhuma restrição São vídeos Que inspiram Que motivam Vídeo Que tem feito Pessoas melhorarem A depressão Ou até mesmo Sair da depressão Sei muito bem disso Porque muitas pessoas Nos passam essa mensagem De ver pessoas Tão simples Às vezes Sem ter nada Para almoçar Nada para almoçar Nada para jantar Mas está conversando Com motivação Com alegria Está dando risada Então Nós aprendemos A cada dia A cada instante Com essas pessoas Com a gente aqui Que a sua felicidade Ela é independente De que você tem A felicidade É você saber lidar Com o que você tem A felicidade é saber Com o que você Lidar com os seus pensamentos Vamos simplificar a vida Vamos viver a vida Vamos fazer o bem Sem olhar a quem Vamos ser ponte Vamos ser luz Ao nascer Ao ser gerado A gente a precisa do outro Ao nascer Ao crescer Nós sempre vamos precisar Um do outro Pense nisso Sempre precisamos Do outro Até mesmo Para Desabafar O ombro de um amigo De uma pessoa Muito querida Nós sempre vamos precisar Do outro Então Vamos ser luz Sem perder A sua essência Sem perder A sua humildade A sua simplicidade Quantas pessoas Me questionam O chico museu Tu não pode mudar Eu digo Se mudar o que Eu sou sim Eu prego a filosofia Quanto mais simples Melhor Então você nunca vai me ver Falando diferente Cabelo pinado Quanto mais simples Melhor Porque o mais importante É a saúde A saúde é Você se adquire Com a boa alimentação Com a simplicidade Sem carregar mágoas Vamos ser luz Vamos ser ponte Vamos ser amigos Somos um milhão de amigos Gostaria desse momento De ter esse milhão de amigos Ao redor de mim Para junto cantarmos Uma música que fala de amigos Que fala de amizade Que fala de caridade Que fala de honestidade Que fala de gente simples E só quer uma coisa Ser feliz E elas são felizes Mesmo às vezes Repito Faltando algo na mesa Mas são pessoas felizes Que conversam com você Que dão risada Que te fala de De sono e frustrações Mas Com a esperança De um dia Mudar de vida Melhorar de vida Quando eu falo de mudar de vida Melhorar de vida Não é falando que Você tem que ficar rico Não Melhorar de vida Às vezes você melhora Começando pelos seus pensamentos Pela forma como você enxerga o mundo Vamos ser essa mudança Que queremos Porque essa mudança Que queremos Ela está Dentro de cada um de nós Está dentro de você Faça a sua parte Fazemos a nossa parte Sejamos Sejamos Você tem que ser Sejamos 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 Alguém que possa Ouvir Alguém que quer desabafar Sejamos ponte, luz Alguém que quer Contar com você Tá certo? Quero também aqui agradecer Todas as pessoas que Fizeram o canal Fizeram o vídeo falando Que eu fui a fonte de inspiração Fica até sem jeito de falar isso Mas eu sei que algumas pessoas Acho que o museu abriu um canal Inspirado aí nas tuas ideias, nos teus vídeos Muito obrigado Agradeço imensamente Continue gravando Um dia você vai estar gravando Esse mesmo vídeo que eu estou gravando aqui Falando de um milhão de amigos Só existe um segredo Não desista Não desista Quase que eu desisti Por muitas vezes quase desisti Por não ter internet em casa Por ter vergonha De pedir a internet do vizinho Quase desisti Alguma vez cheguei Um mundo melhor Não poderia também De me esquecer De agradecer Meus colegas Aqui da região Que tem canal A qual Que direto ou indiretamente Eu incentivei Que eu orientei E que hoje estão fazendo vídeos Alguns até recebendo Pelo YouTube Pelo YouTube Que estão motivados Que também estão sendo ponte Seja uma ponte Na sua cidade No seu interior Onde você mora Seja uma ponte Seja uma ponte Seja luz Eu só peço a Deus Que a morte não me seja indiferente Eu só peço a Deus Força Para continuar Com esse trabalho Onde eu ganho Onde nós ganhamos Você ganha conhecimento Você ganha história Ganha cultura Conhece realidade social Conhece os vídeos da roça Nós ganhamos Portanto finalizo este vídeo Muito feliz Muito emocionado De falar de um milhão de amigos Muito obrigado Por este milhão de amigos Que vai passar E vamos continuar sendo Esta ponte Séria Honesta E com essa mesma simplicidade Agradeço imensamente Cada um e cada uma Agradeço imensamente A todos Vai passar de um milhão Quem sabe gravar o vídeo De dois milhões Quem sabe gravar o vídeo De três milhões Do mesmo jeito A floresta Com a mesma simplicidade Com o som das cigarras Agradeço muito 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 Cada um e cada uma Por este momento especial Na minha vida Não é preciso falar da vida De ninguém Para você ganhar escrito Ganhar visualizações Não é preciso disso Não é preciso disso E aqui finalizo Mais um vídeo Para a TV Cultural Chico Museu Um vídeo muito emocionado Muito feliz Muito obrigado a todos Muito obrigado mesmo Do fundo do coração Agradeço imensamente A você Que me ajudou A chegar A um milhão De amigos Você que Todo dia Estava compartilhando Com seus amigos No Whatsapp Às vezes Alguns amigos Nossa Tanto link Desse canal Enfim Eu agradeço Cada um e cada uma Que me fez chegar A um milhão De amigos Você que Às vezes Vai duvidar De estar No vídeo Chegar Você que Quase Deixou Amanhecer Vendo os vídeos Da TV Cultural Chico Museu Fico muito feliz Por isso São vídeos Muito simples Edições Muito simples Vídeo Que eu mesmo Peço Que eu mesmo Edito Que eu mesmo Gravo E você Gostar desses vídeos Agradeço Muito 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 E vou continuar Gravando Mas vamos Se organizar A gente Responder Mais os comentários Vem aí Também Seja Membro Do canal Depois Vou estar Fazendo um vídeo Explicando Como é Seja Membro Do canal Vamos melhorar Muito mais Para juntos Continuarmos Sendo Os Anjos E a Ponte Quero agradecer Mais uma vez Todas as pessoas Em todos os cantos Do mundo Que me divulgou Olha só Assiste esse vídeo Legal Da realidade social Da cultura Da culinária Da roça Das farinhadas Das pescarias Agradeço Imensamente Porque se não fosse você Cara É muito difícil Chegar A um milhão De amigos Chegamos A um milhão Muito 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 Obrigado A todos Muito obrigado Estou muito Emocionado Mas aproveito Não chorar Porque este vídeo É de agradecimento A um milhão De pessoas Que Entendem Esse recado Que entendem Esse estilo De vídeo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Em breve Mais vídeo Mais vídeo Falando sobre Um milhão Aguarde Mais vídeos Sobre este assunto Um milhão De amigos Muito obrigado Mesmo Forte abraço Cada um E cada uma Mais um forte abraço Bem forte Neste momento Eu imagino Estou vendo Juntamente Meus amigos Aqui ao redor De mim Sinto isto Eu sinto Este um milhão De pessoas Este Este Eu sinto Um milhão De pessoas Ao meu redor Neste momento Muito obrigado Onde eu sou A ponte Muito obrigado Mesmo Compartilhe Vamos continuar Compartilhando Vamos continuar Comentando Vamos continuar Deixando o seu like Vamos para frente Agradeço imensamente Cada um Cada um Obrigado mesmo E até o próximo vídeo Valeu 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 Ao Vamos yeah молод�ue E até o próximo vídeo Vamos